Oi menina, tudo bom? Então eu tô aqui com a minha amiga Estela Say hi Oi Yes Ela é da Coreia E hoje eu vou mostrar, a gente vai mostrar alguns dos produtos preferidos dela Que ela usa de maquiagem No dia a dia, assim Então, é isso, a gente vai falar em inglês, obviamente E nosso inglês não é perfeito, então Não julguem, a gente vai conversar e eu vou colocar a legenda aqui embaixo Pra quem... Pra vocês todas entenderem Antes de começar, a gente pensou numa coisa bem legal Ela me ensinou algumas palavras em coreano e eu ensinei pra ela em português Então a gente vai falar um pouco de coreano e português pra vocês Então vamos lá Ok, Estela I'm gonna say in coreano and then you translate for português Ok Ok, first My favorite is Otoké Otoké? Otoké You didn't let me know Oh my gosh What is that? Yeah, you see? No Otoké? You don't know Otoké? Yeah, of course you do Meu Deus Ah! Oh, Estela Meu Deus Meu Deus So, Otoké means Oh, meu Deus Oh, meu Deus Right Begupa How is that? What is that? Eh... Oh It's cold It is cold It is cold It's cold It is cold It is cold You know Yeah, but I... You have to write It is cold I am sorry I am hungry It is cold No It is cold Tô com muito frio Tô com muito fome Frio? Frio Bego pá means so cold, right? Não, bego pá means... Means tô com fome Jorge né? Todo bem? Noné? Todo e você O que você quer? Bom apetite Isso você não Julio Julio? Julio Tô com sono Oh my gosh, é tão bom Annyeong Oi Gomala Thank you Infertigui Obrigada Obrigada Eu acho que é isso Ok, vamos começar com a make-up Ok Ok Foundation A foundation Então a foundation que você usa é Bobbi Brown Skin Foundation Um hum E a color... Beige Esse color Esse color É um pouco Lighter Para você? Para mim É High coverage Ou... Não, não é muito High coverage No, não é muito High coverage Day Daytime Sim, é bom para o dia Porque é muito lento E muito lento E smooth Tadam Ok, a próxima Oh, essa Eu tenho Eu tenho dois Um Rosebud salve É um lip balm E eu uso também Eu uso também Codicos Sim, você pode usar Você sabe que eu amo o Rosebud Um hum Ok Eu tenho esse Esse é Esse é de Clinique E eu comprei E eu comprei E eu comprei Porque eu comprei Big size Skin Toner Ah, ok E eles me comprei E é muito bom Isso é chamado Chubby Stick Não O que é isso? O que é isso? A42 Ah, não Mega Melon Mega Melon É muito lento É muito lento É como um estando Ou é mais um Listo? É mais um É mais um Listo, eu acho Ok Ok Ah, isso é de Coreia Sim É chamado Nature Republic É uma marca É uma marca Sim Isso é É um É um Coitado Pencil É um É um Na Coreia, você pode encontrar um monte de produtos como a Nature Republic, Etude, ou a Face Shop. A Face Shop? Sim, a Face Shop. Um monte de chineses e japoneses come to Korea só para comprar esse produtos. A qualidade é muito bom e o preço é muito bom. Ok, esse é de Benefit, é um blush, um blush, chamado Dallas. Há um bruxo, eles usam esse bruxo. E o color não é branco, mas... Sim, você pode usar esse bruxo para contouring e bruxo. Qualquer coisa que você quiser. É mais como um bruxo. Sim. Eu acho que esse bruxo é um pouco de red para contouring. Um pouco. Mas isso funciona. Ok, eu tenho que colocar o Zon, e o Zon, e o Zon. Ah, esse é de Sephora, ou Sephora. Ou seja, em Europa, eles dizem Sephora. É o certo jeito de dizer isso. Mas, enfim... Esse é o color Sunray. Sim. Número 2. Número 2. É um trio de eyeshadows. Você usa, tipo, cada dia? Sim. Esse é meu... Go-to. ...daily... Eyeshadows. É muito... Tem, tipo... Um... 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 Eu acho que eu fiz um líquido. Sim, esse é um líquido. Sim, esse é um líquido. Ela pode fazer um líquido muito líquido. Eu posso fazer isso. Muito, muito, muito líquido. Se você usar esse líquido, você pode fazer isso. É muito bom. E esse é meu favorito blusher. O que é meu nome? Orgasm? Eu acho que esse é um líquido hoje. Sim, isso é muito bom. Eu amo o packaging, mas às vezes é muito líquido. Porque eu vou mostrar mais tarde. O meu primeiro blush é super líquido. Todo mundo sabe esse líquido. É muito bonita. É você? Sim, eu vou fazer isso. Eu gosto do bronzer. É chamado Laguna. Laguna. É muito grande. É incrível. É de Nars. E a... 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 A A... E aí eu lixo direto novamente. Então... Para mim isso funciona, porque eu tenho crow lashes, então é minha favorita. Eu amo isso. Tem alguma coisa aqui. Oh, aqui! Oh, sim! Isso é um liquid liner. É muito fin. Sephora? Ah, muitas pessoas me perguntam sobre esse liquid liner. Eu nunca usava. Você gostava? Sim. Antes eu usava gel eyeliner. Mas depois eu usava isso, eu sempre usava. Eu gosto de gel eyeliner. Eu acho que é melhor. Ok. Estela acha que é bom. Best! Best! Best ever! E aí, o que é isso? E aíbrow shadow. Skin food. Isso é também de korea. Sim. Sim. É bom. E aíbrow. Eu vou te ver. Tem color? É em korea. É, é um brilhão. Ok. E aíbrow. E aíbrow. E eu nunca usava reverence esse produto antes. Eu gostei. Mas é realmente bom. É realmente bom. Esse é o Heblon Color Stay Powder. E a color light medium. Eu tenho a Color Stay Foundation. É uma das minhas favoritas. É realmente bom. É realmente bom. É tipo 24 horas. E é realmente caro. E é realmente caro. E aíbrow. Eu acho que... Ok. Então... Esse foi o meu vídeo com a Stella. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, a gente pode fazer mais vídeos juntos. Porque a gente sempre está juntos. E é isso. Desculpa pelo meu inglês. Mas... Então eu espero que vocês tenham gostado. E até os próximos vídeos. Say bye. Tchau. Tchau. Tchau.